E aí pessoal, beleza? A base do vídeo novo aqui do Cala Rima, sou o Hadesse, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 é top 10 MCs, então bora lá reagir as batalhas. Bora, vai deixando o like e se inscrever. Eu vou ficar deitado, você tá falando que a culpa é da gravidade, então você nunca tem estudado. Ô meu parceiro, agora você já desenfleta, a culpa de um foguete subir não é da gravidade, sim do arquiteto que o projeta. Decidamente inteligente, como pode ser tão intelectual, ao mesmo tempo tão indigente, não sei como pode. Tá ligado mano, que minha rita é ilária, desculpa porque eu não sei da gravidade dentro do foguete, mano, eu moro em Itacoaí, lá é educação precária. Eu moro em Itacoaí, lá é educação precária, mesmo assim eu aprendi a estudar, pois o lugar de onde eu vi, o estudo que eles me proporcionam não vai me qualificar. É isso daí, eu vou te falar, ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone, como tão estudado e tão indigente, gênios morrem sem seu nome. Gênios morrem sem seu nome, qualificado, desqualificado na qualificação, quando eu faço o qualificado, vou pensar que eu tinha desafiado o AJ, mas desafio o Tubarão. Irmão, o que que vai acontecer o AJ? Então lhe perte suas mágoas, lhe perte todas essas mágoas. Entendi, ele bebeu água. Agora pode. Se eu sou o Tubarão, eu te mato com rima. Hoje o Barreto já sai de assassina, você tá ligado, você não tem disciplina. Água que me alimenta, que te limita. Hoje você vai, essa é a melhor base, e eu de você, vai ficar no quadro. São os dois, 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 um e mais! Depois dessa passará, eu vou sair com trauma. Tá arreprendido. Esse MC vendeu a alma, não é possível. O que que tá acontecendo? Eu quero essência Se eu não ganhar na habilidade, eu vou ganhar na habilidade Ele é violento, entrou no penal, vocês viram a violência? Olha só, quando a violência vai ganhar na habilidade É só você assistir, bambam é de popó Arrubado? Você jogou na água, eu vou te cobrar Jogou a água, hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar E corte, isso é noite Num beat de trap, eu doutrino Esse bode aqui Até porque é a diferença dos homens e do menino Num Ford eu acelero Vai ensinar o xirino Se você não quer aprender, é na base do bater Que esses moleques eu doutrino Faço a levada, eu te ensino Não é mega seno, eu vou tocar no mega sino Mano, eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse, eu era dono do cassino E você joga o do bicho Se é que joga posse, joga dinheiro no lixo Na verdade não, porque eu percebi Que nada que vocês fazem, eu não capricho Eu caprichei em cada levada em Guarulhos Faz quatro anos, né mano? Quando ele fazia barulho E o Breno gritando e decorando É, o JP rimando Tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que cê tá falando? Ooooooooh Ele te ensinou e eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado Mas aqui esse fósforo tá acento Tá fudido, eu sou o quilos mortais Mas sua levada acima do peso Woo-ow-oooh Woo-ow, Woo-ooo Woo-wee Yeah, 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 yeah Woo-ow Chê Só que fica calmo Eu já vou rimando Nessa mão não corta feito um canivete Prá na batalha agora vai virar cassino A gente veio de Guarulhos Flo é 777 Woo-ow, woo-ow-ow, woo-ow Woo-ow, woo-ow, woo-ow Só que agora você sabe, mano Isso tá dentro do plano Cê falou que cassino de você Nós tá rindo, porque infelizmente cê tá fora do plano Realmente, é cassino, você tá se fodendo Cê tá enfeitando a nova aposta do ano Você tá entendendo? A promessa ação, eu tô um pau É nessas duas custão, vou mostrar pra você Que tem a nova geração É o confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP, hoje eu que tô caçando E realmente não, mano Eu até concordo com essa conversa Eu não vou passar porque eu vou ser campeão E é por todo esse desempenho Sou campeão e tem danço o barão Nessa eu não passo não, mas nessa me mantém E semana que vem eu já volto E ganho de novo e busco o hang Assim como eu busquei do Ana Rosa Cê tá difícil e sabe bastante Você perdeu tanta cima e final Que eles até chamaram o outro mano Isso é só pra elite parte 2 Paca o nascimento e vim com o barrilano Tá entendendo? Essa que é a fita Agora que o barão se vai morrer Você nem merecia estar aqui Mas já que tava, batei em você Agora mano, eu vou te dizer Dizem que matemático vai ser Parece até chocolate que eu mastigo Por isso é MMC Pela matemática eu vou ser um problema muito fácil de solucionar Porque eu posso nem querer de MMC Só que eu entendo muito bem de MMA Então agora sabe que você não vai passar Cê tá ligado mano? Agora você apanha Ele falou que era Comigo ninguém pode Mas a gente é diferente Comigo ninguém ganha Agora tá fugindo E você correu perigo Então cê tá ligado Eu mato antes em MC Que ele tinha dito Mas não desse argumento Que minha falta de sinal Nem merecia estar aqui Como assim? Só ganhei pelo jurado Como assim? Eu não falei o que convém E na final eu não merecia estar aqui No estadual você não merecia estar tão bem Então Como assim? Lá você ganhou pelo mesmo motivo Por alguém que tava no lugar Na fila do a cada ponto E cada nível argumentativo Então Nunca reclame de resultado Cê tá ligado meu parceiro Pra mim você fala Eu sei que o ioga Ele rima pra caralho Se for finir na final Ele daria mais trabalho Falta de postura Mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez Você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então o Croy melhore Faz a rima pesada E manda um brimbolo Ele entende sobre console Mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você critica a putaria Só que cê manda Quando você vê Que não tá funcionando a ideologia Do imunista eu reconheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Quando era sua dupla E ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim Mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ela E cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço juiz Se eu falo de Jesus Vai dar pra ganhar a batalha No pescoço é cruz No pescoço tá o 26 E você é um bosta Cê tem 26 com vida no peito E eu sem morte nas costas E tem da manu a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita A rima então na aldeia não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso Tio tá tendo Então agora vê o seu Entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation Comigo aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho eu não tenho Só que eu vou vir e eu vou você ver Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se eu indo ir pra machiro Isso é ponte Se tem que é toma Chora e vai embora Amigado eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Como assim o Prado na mochila Por isso que você é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo você tá nas costas do magrão Isso é o que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila é cheia mais de conteúdo Barulho pra batalha caralho 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 3, 2, 1 Rima Tem dia que o amor acorda como ódio Que o corredor acorda como pódio Que independente do que você vai Você tem que ser ótimo E no que a plateia pede Elas pedem que eu seja perfeito Mas entendi que perfeito não Eles querem o perfeito É o nosso jeito Então quem quer fazer uma final Elogiando e me ensina a minha frente Pois foi elogiando Que eu consegui entender O que habitava na mente Esse é o meu estilo de rima Não Esse é o meu depósito Elogiando eles chamam de estilo de rima Eu apelitei de propósito Eu vou sair correndo da merda da sua decorada Vem, vem, rima de 3, 2, 1 Ele não rimou Só travou Falou da merda decorada Mas eu passo tudo de improviso E joga rima na sua cara O Pedro tem que rima e brasa Enxamo eu busco seu filho Leve ele pra casa Não tô te respeitando Chamou eu vou ser foda, moleque Eu te amo Chamar o chamo eu Que ele vem te bater Chamou eu, Clói, não quis Nem melhor do que você Não Então pode, país corto Agora ele quer me falar Do nome dos outros Eu prefiro o Clói Que eu vou te dizer O prego é preto que é frada Não é um playboy igual você De novo, de novo Mas você tem coragem Você não tá vendo o que você Tá perdendo e é bonito o que são a fia Calma, calma, calma 3, 2, 1 Primeiro ele cita os outros Depois eu que sou a ocursão Primeiro você é um esforço E não exerce sua função Falou até do meu erro No meu erro hoje eu peço pensão E o que é atirar no irmão É atirar sua pedra e foda sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Chamuel do improvisado Eu só respeito o preto Ele fala que é o sabota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que é o Chamuel E é por isso que voltei um chacota Chamuel com zine na cabeça O autor da sua derrota Bate palma, batalha da Norte Tá ligado? Eu nem pensei em nada Só deixo fluir Você falou que era pra eu pegar a pena Mas eu sou bem grande Impossível de medir Tipo o universo Faço o meu verso Sinceramente eu vou compactar Tipo o universo Era tão pequeno Então olha hoje o tamanho que tá Intenso Sabe que eu sou propenso Por isso eu passo a visão Falei de universo Porque é o universo Olha a gravidade da situação Ai, sabe que eu sou mais sagaz Sinceramente Por isso que essa é a parada A gravidade da situação Se tua ação tá grave Cê morre perna Oi, tá suave parceiro Por isso que agora Cê para na mão O universo é pequeno Mas eu nem É como se fosse até putão Até porque cê não entende Que agora meu malu Eu vou mostrando nessa teta Cê não enxergar Do pequeno ou maior Putão nunca deixou de ser planeta Eu não sei o que é Essa camisa é meu malu Por isso que agora me escuta É uma questão de rimamal Cê sabe que nessa daqui É sua disputa Ele tá rimando com a alma É óbvio porque é seu velório Apresenta-se em você a alma Hoje alguém que tá É um purgatório Apresenta-se Essa camisa é meu malu Por isso que agora São meus ideais Cê falou de solução Mas eu mostro que Os meus versos são reais Na verdade meu malu Por isso que agora Como eu disse são ideais Posso versos confusos Às vezes conflitos Mas pelo menos são letais Põ, 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 põe, põ, põ, põe. Põ, 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 põ. Achei essa engraçado Você também nunca ganhou o estadual Hoje eu piso na tua cara Igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora E me manda o nós Não é bom moço O Chuao Amor de toca neve Com o caramelo Volta no pescoço Calma, fala aí Aí monso Fica tranquilo Que eu já sei como é esse jogo Ai de novo Samuel, nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou, porque eu tenho 17 Quando eu for campeão, cê me assiste pela internet Quem sabe tu vai pro nacional lá no bolso do Neo Ai caramelo, parar de ladainha Rimou contra o 90 e cê parou na carrozinha Ai tá foda Toda vez essa esponte que é louca Só fala dos outros, tira o ovo do Neo da boca Morem sem maldade, a rima do 90 Que foi usada pelo César, uma rima boa, inventa Não, 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 porque cê tá no foroso Cachorro que late muito só vai parar no meu bolso Independente, esse é o exposto Cachorro late um tanto na minha frente Que perdeu o teu pescoço Vai bater no tatame Aqui é dois vira-lato e dois cachorros de madame Então agora respeita o tatame Cê só grita, cê tá Cervando pra caralho, serem brimpane Falou que eu também travando, que legal Olha o magrão novando, tomando um pau aqui nesse potencial Falou que travou, depois que a vó verdade dói Tem medo de cachorro parecendo motoboy Motoboy eu sou igual cachorro e sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima todos os caras, cês não tem potencial Cachorro que late muito vai ganhar o nacional E ele é verdadeiro Manda nem bucheiro Esse mano tá perdendo porque não é maloqueiro Por isso eu não riboço o dinheiro Irmão, pra tu ganhar o nacional, tu tem que ir, chega primeiro E você quando chegou? Aliás, ele foi, mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí, hipocrisia, por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi, e foi ele que falou No filme a minha cara, o round inteiro ainda não mandaram uma rima rara Eu nunca fui pro nacional, você é baba ovo Então vai lá esse ano pra eu te espancar de novo Eu não bebi a caneca, só o café Pra poder perder as noites de sono Pra poder escrever minhas poesias Esse preço eu não paguei de graça Virei a dois treinando minha poesia Eu me tinto no meu quarto, mas eu vejo que é na praça Eu vejo que é na praça Por isso que agora, irmão Eu só sei que eu não tô dentro do quarto Porque embaixo do palco eu sei que não existe Bicho-papão ao contrário do meu quarto E eu transformei em vinha Foi olhando o bicho-papão embaixo da minha cama Que eu me transformei com a favorinha Eu também te faço a folhinha Mas está o trabalho de formiga Então eu me sinto antes Porque eu decidi deixar esse operário Pra começar a fazer minha rima Entendeu? Esse que eu pararam Fope, bicho-papão, bicho-papão Até no lixo nasce flor Pois as minhas feridas, os lixos sarão Você falou me amando de você Para de ser um operário Quando começou a viragem, madou Eu admiro seu ponto de vista Mas eu discordo dele Porque eu sinto a minha dor Eu deixei de ser um operário Mas eu sou operário E pra poder viver de malandragem Só que eu não tô dentro de fábrica Polita, documentos O que mudou foi só as engrenagens Só as engrenagens Foi só minha mensagem Por isso que eu não sinto mais medo Eu não tenho trampo Mas eu trabalho com rap E sou mais comprometido Do que os meus amigos Que têm um emprego Ou seja, quando eu faço um filme É pra você ver É desse jeito, mano, pra você me entender Eles me mudaram Cadê sua carteira de trabalho? É meu olho Foda-se o seu TNT Meu parceiro me falou Sua vida é pra minha mamão Por isso que agora você se engana Porque olha pra você Sua vida é livre E eu preciso trabalhar Tipo cinco de oito horas por semana Aí ele falou Pra você tá mais fácil E olha pra mim Por que nós não desiste? E eu falei ao contrário de você Eu sou meu próprio padrão O padrão mais chato que existe É não O moleque te trampava Falou rap não é trampo Então se esforce E sobre CLT Construções literárias Transforme-se Isso que eu desejo Esse é teu beijo É isso que eu quero Por isso eu falo do meu desejo Judas não traiu Só como web facada Saiu como beijo Com certeza E esse beijo era no rosto Me deu desgosto Porque antes lavou o pé Aí meu mano Isso daí é o que separa Quem será o reino? Sei de quem será o Zé do Zé A amiga da minha mãe chegou nela E com todo respeito Ela falou Meu filho é engenheiro Minha mãe falou O meu não é Só que ele também Faz consultão do mesmo jeito Aqui é o irmão fiel E o Judas tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o Estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu trade vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim, tem o mesmo poder É por isso que agora você corre Nunca escutou o JP Se eu sou das transas, meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje você apanha Você apanha rumo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles é meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas você morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive Realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nós tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cês sabem que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Ai 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 Armado até os pentes Por isso que eu mando que eu olho no olho Medudo, bimbo, lavado até os pentes Eu já chacina de picolho E é por isso que agora eu te mostro Contra mim você se arrependa Como eu disse que eu mato piolho Você é uma lenda E eu sou uma lenda Você é uma lenda Mas meu parceiro Espera um pouco Big Mike não é piolho Porque ele nunca foi na cabeça dos outros E é por isso que essa porra de noite É o Delking Red No espaço pra piolho Não tem espaço na cabeça de dread Tem espaço na cabeça de dread Sem maldade Malho eu mato no crime Ou seja Eu já viro na cabeça de dread E eu viro no zumbi E é por isso que agora eu te mostro Como a rima que inflama É igualzinho ao de dread Eu sou negão com mais Ou seja, é o zumbi Eu mato na katana Você mata na katana Mas depende de vários lugares Não confunda o zumbi Que você quer matar Porque eu sou zumbi dos palmares Porque eu sou zumbi dos equitares E eu falo essa porra de novo Zumbi dos palmares Descendo o quilombo Essa noite só para libertar meu corpo Então todos Você é maldade de lado Você é recusão Eu não tô de mal com você Ou seja, sou o mal com X da questão Ou seja É por isso que agora eu entro na mente A gente tá na mesma luta Só que em épocas diferentes Não, a gente tá na mesma luta Na mesma época e era No mesmo lugar Na mesma noite Na mesma atmosfera Me desculpa, travada, negão Essa folha é a exibição Já que você é o X da questão Eu divido seu corpo e eu passo pra ação Eu não vou argumentar Ou muito pelo contrário Me corrigindo Eu não vou reclamar Em coração de segundos Todos os intelectos Eu posso entornar Você faz a divisão Com o que a favela ensinou Tem que dividir Pra depois multiplicar E depois só de compartilhar Eu posso até multiplicar Só que tem que tá vendo Quem chega na sonda Quem também vai ajudar Eu fiz a divisão Eu fiz quando chegou a minha vez Eu tô maçando o time do Coliseu Eu chamo isso de regra de preço Cê morreu? Corte pra fazer minha rima Eu, eu Encontrei meu norte E hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu sei Que você tem até o roteirista Que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista Que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita Que a tartaruga fala Eu sou a criança Que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Uou Sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha Você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha Meu mano Me apresenta Eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas E começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Isso é porra nenhuma É puro ódio Da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser uma Não Sabe por que na batalha Ser chapo de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dom Pre Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense e meus melhores fregueses Guarulhense e meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O palácio que eu quero A cabeça do padrão Você pede o prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara Porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que cê é um loque? Se é prato eu tô virado a paulista Porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok Cê tá ligado, parceiro? Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok, eu sou o Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um loque Pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse E o Salmo 91 nesse terceiro round Eu sei que Por o regional você vai conseguir ir Só que com certeza Você vai tá classificado Meu parça Mais pro Mogi Porque na batalha da norte Não vai ser Você vai ganhar o Arena MC Eu te tampo lá Então deixa que eu ter propriedade Nessa porra Me represento aqui Porque só eu Não vai ser você Mas cê tá ligado Eu vou te dar até uma chance Porque você sabe Você até foi campeão estadual antes Mas eu acredito no seu potencial Você é MC bom, você vai mandar uma punch Hoje aqui você vai tomar um pau No estadual você vai ter sua revanche É, porque é lá que você me tromba Porque aqui eu vou te matar Eu sei que nós é irmão, mas é família Mas tem que competir, é morrer ou matar Não sei se dá, porque a gente é família E vem na favela, mas olho por olho E dente por dente, você sai cego E também banguela Demorou, demorou, demorou Olho por olho É sangue por sangue, dente por dente Realmente, engraçado Aí na banguela, me mantive sorridente Contente, feliz, seguindo na vida Meu money, matando você Independente é propriedade, eu sou atual campeão de SP Então por isso que eu tenho a dizer Agora bate, você vai se fuder Deixa pra cá, tem a propriedade Propriedade, tenho mais que você Talvez não nessa casa Porque você tem 20, eu tenho 10 Mas em questão de rima, você não chega aos meus pés É, quer incomodar esse inquilino Por isso agora não fez seu papel Pode ir pra mano Se é proprietário, não me incomoda Eu também pago aluguel Então meu mano, não vem dizer Que eu também não represento a casa E é por isso que agora, meu mano Eu fiz uma coisa, espero que não faça É por isso que eu chuto a carcaça Sabe agora, mano, você corra E no time big for meu mano Quem representou a norte nessa porra Eu tenho passado por várias fases Mas eu sempre tô melhor que ontem Nem sempre tô com mais grana que ontem Só que a cada dia é mais sujeito homem Vindo na bata, limpando meu nome Colando aqui e matando minha fome No final das contas, isso é sede É muito mais que rima e microfone Rima é a morte mais fácil Eu cheguei aqui pra dar minha vida Sei que você quer a vaga, meu mando E pra você pode ser concebida Só que isso tem que ser merecido É por isso que é, meu amigo Só que independente não é conforto É conforto, isso é zona de conflito É por isso que eu faço bonito E eu te jogo pra escanteio Sem maldade se é seletiva Eu não sei pra que que você veio Sem maldade se reclamete um crime Hoje eu te volto na vitrine Esse ano o big four ele é norte Só ganha se você tiver no meu time Tenho seu time Só que no time eu sou capitão Ano passado eu tava na leste Porque eu jogo em qualquer seleção Cê entendeu? Quando eu tô em campo Na sua mente tão branco Cê fica no banco Eu jogo em qualquer time Porque é respeito lá nos quatro cantos Até o Ana Rosa me convocou Só que mano eu não quis jogar Eu vim pela norte, mano Porque em qualquer lugar posso me encaixar Você falou que você Tô campeão no ano passado Mas nós dois tamo na pista E eu vou continuar o legado Você ganhou o estadual Você foi o campeão antes Você também vai tá na mesma pista Mas é a minha vez Assumir o volante Eu vou parar Eu vou pegar Cê entendeu? Minha vez nesse legado De eu chegar Fazer o tribo que você fez Não ficar enjoado Porque aqui O Nacional Pode me mandar pra BH Pode me mandar pra outro planeta Aqui eu vou representar Mas Eu ia fazer o que você não fez Eu ia entrar nesse assunto Só que se eu for pro Nacional E ganhar essa porra Eu não faço o que você não fez A gente ganha junto Não tem rivalidade O que eu tenho é competência Mesmo eu enxergando essa mina como referência Falou que eu não ataquei E depois se fudeu Pelo visto eu ataquei Foi você que não respondeu 3, 2, 1 Então se é 4 Significa que eu tenho mais duas Vai eu provo meu valor agora perante as duas É 4 Não deixe pra depois Honestamente Que eu mato essa mina Eu só preciso de dois Eu não mostro meu valor pra rua Essa transparência Eu mostro pra mim mesma Pra rua foi consequência Você tá falando Na verdade Não se acostuma Que não tem rivalidade Mas quer pódio pra uma Deixa eu te explicar uma parada aqui antes Essa sua ideia É de precipiante Porque você não entende na caminhada Se não fossem os que vieram antes A de hoje não era nada A de hoje não era nada Essa rima é um vício Eu garanto Minha caminhada Tá só no início Olho pro espelho Pode pá Se eu não me parei na minha cama Você não pode me parar Você não parou nessa cama Na hora na improvisação Mas eu acho que isso é sua obrigação Até porque nós é forte guerreira aliada Parar na sua cama É se dar por derrotada É se dar por derrotada É quem não fica de luto É quem sai dessa trincheira Sempre pisa de um escudo É quem sabe que tem rima E papo pra trocar Que tem sempre o microfone Mas nunca por tomar Não é quem não fica de luto É quem tem conhecimento Eu sempre fico de luto Mas ninguém vem aqui dentro Até porque eu vou te explicar Maloqueira de verdade Sabe quem deve me acessar Sabe quem deve acessar Sabe quem deve te conhecer E é por isso, mano Que eu não peido pra você Eu não quero conhecer Eu quero te atropelar Hoje eu não quero salvar Eu só vim para te matar Você não peida só pra mim Peidou pra toda a plateia Achou que era um cu Quando foi ver a diarreia Então pega a visão Você bateu a nave Achou que ia me ganhar Tchau, tchau Morreu no quarto Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto vocês estão assustando Autista e cachorro Eu deveria ver essa exclusão É perder na mão Vocês acham que tá bom? Vocês acham que tá fofo? Por isso eu falo Que não vão chegar no topo Até porque lírica não é Você pega e atira É só na rima Que eu sei trocar pipoco Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima É comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima E soltaram um tiro Mas a medalha nunca foi dada Para quem merece Ei, ei Não é pra quem merece É quem vive na meslice Do que adianta ser culpa eles Se é torde pra quem torde Eu pra quem tava Quando você tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudiram Quando você venceu E não quando você tava sendo uma guerreira Tá na retina Eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda A medalha pra esses pôs estafados Que eles atirem e trabalha a dor Aplauda e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque a MC não tem palhaço nesse pouco aqui em cima Quando você chorar quem tá risada E quando você tiver tudo quem é Não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas Em casa já vai tá faca Eu mando do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta Quando a memo é que cê acha que só você pagar suas contas Tá vivendo e isso tá maneiro Eu aprendi que rir é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros Ainda é desespero Então se vê se aprende Não é porque eu tô no topo que os outros são Então o rap não é sobre si É sobre fala em proporção E falar em união Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso A palavra engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou topia Isso que cê fala Enquanto o vizinho cria minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro O que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round você me chamou de irmão E aí apertou minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí eu não tô me travando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano Que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final é com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Quando o mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso Ser corrigido Não sujeite a correção Com nada, você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é reto e concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira A gente é panela A gente é só uma punch O Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim? Fecha meu Instagram Fala que nível é fraldinha Sinceramente é que eu não me iludo Posso ser fraldinha e ser bebê Porque eu sou a maior pureza desse mundo Tem que aprender que eu vou mostrar Infelizmente vai impactar Eu não sei qual é o seu motivo Mas hoje esse neném aqui vai chorar Te mato como se eu fosse o Blade Eu te piso com o Spring Blade É claro que você é bebê Ganhar de mim Tá metendo o Johnson's, baby Acho que você não tá rimando nada Quando manda sua levada Pode falar o que cê quiser Porque cê fica o Richard Hill Da Deep e o Rébio, meu camarada Adivinha meu manu Que eu faço sinceramente Você sabe eu não ramelo Fazer perfume que era do Carros Mas vai ser com Carros Que eu te atropelo E pra dizer Já que são produtos de criança Cê vai perder Agora você entendeu Porque toda batalha que eu colo Eu cheiro a bebê Cê cheira a bebê Porque seu nível ainda não evoluiu Já que cê é café com leite Mano, num macete Cê sabe que você sumiu No momento eu te mostro Que o Apolo rima nesse ódio É produto de criança Papete do Seninha Pro primeiro lugar desse meu pódio Não, sinceramente é normal Eu vou trazer rima no instrumental Eu vou pegar um lenço Me decido pra ver se eu limpo Sua cara de pau Tem que perder Agora eu vou bater Não entendeu, vou dizer Essa batalha eu não vou alisar Eu não vou pra catar Que bunda de bebê É Mas você só tá falando merda mano Sabe que você nunca que foi meu oponente Nem muito menos concorrente Você sabe que no momento meu mano Cê não é inteligente Nem tem uma outra patente Você sabe do meu mano Venha do Apolo meu mano Tente novamente Na verdade mano Jossos baby Ele não arde os olhos Mas todas minhas rimas Tão ardendo na sua mente Tão ardendo na minha mente E sinceramente Cê sabe que você é sequela Ao invés de arder E me corromper Eu peguei suas rimas Até eu aprendi com elas Ó Então agora você tem que ver Por isso mesmo meu parceiro Cê sabe eu vou mostrar Eu acho que você é o sabonete Mas toma cuidado Que isso é errado Se você deixa escorregar Aí Meu Deus Aí Ó Na última rima Ele apelou pra pederastia E mostra que no meu nível Ele não tem um terço E já que o assunto do round Foi beber Rimando mal desse jeito Acho que cê caiu do berço Você tá ligado meu parceiro Que no momento você já toma apavoro Tipo a criança Essa é a hora do choro Eu não tive Mas meu filho vai ter um berço de ouro Tipo na Copa América Mas eu não vou mais jogar Eu vou ficar chorando Será que você é tinto lá? Quando eu era empancada Olha que você vai me encontrar Eu sei não mei Mas não tô Mas terei que eu tivesse lá Deixa eu fazer Quando você tá de esmaio Sou tipo Rodrigo Passo na frente e dá um raio Eu tô com a malvadeza Você se fudeu A minha vontade ficou na Espanha No Santiago Parabéns Eu vou te matar 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 Eu sou a terra do pneu O turma não vai te conduziona O homem manual e lau Eu sou o homem manual do Barcelona Eu sou o homem do objetivo Mas me precisou O homem não tá pronto Eu sou o homem do Caio Na batalha eu sou o monstro Você é Rodrigo Você é raio Pena que tá no caminho Eu sou o mate com o patinho De um lado tem o raio Você relouca pro Martinho Ele tá fazendo meu flow Agora eu acabo assim Eu sou Neymar Atele zionado Você precisa de mim Você se espera porque ele é otário Ele ficou na final A relâmpago do Martinho Pegando a batalha Cateado Ele falou que Cateado É pra demorar Eu não vou dar boi Pra quem vai ter para Cateau Atele zionado Você tá ruim Preciso de tu Como eu vou responder Porque já tu é pra mim A balada é pra você Atele zionado Vai ter que ficar O meu irmão Jaca o seu fio A morte não vai me dar o seu otário Porque o meu chico é nativo Atele zionado Atele zionado Viva de 3, 2, 1 Viva! Falo de óperador, óperadora meu mama no coxo É óperador, eu sou ópera, eu tenho várias notas no meu posto Tá me fodido meu namo agora, esse cara me é reparo Se não, esse varão vai perder, ando Eu tô com sua rima, aqui pra minha outra bochecha Hoje o tubarão passa por cima, agora eu falo pra você Ele falou sobre óperadora, agora eu vou responder Hoje eu tô sem final, não tô nem ligando pra você Semifinal contra o primeiro semideus Usa sem imitar, se imitar não vai ser eu E é por isso que eles desvalorizaram até que eu apareceu e só apareceu Só que aqui mano, você não compareceu Por isso que eu te bati a bala, sua estrutura Você é japonês e eu sou Yasuke Eu vou compor minha vivência na sua cultura Por isso que agora mano, eu vou bater em você Porque encaixa no beat, isso é Assassin's Creed Porque meu mano, eu tô cortando o seu pescoço E depois disso eu tô pendurando em um cabide Só que de verdade mano, eu vou falar qual que é a fita Porque eu te mato como MC Que eu tô pendurando a cabeça no cabide Só que eu tô jogando fora, pois não vale pra vestir Precura, eu não te mato Eu vou te dizer que eu tenho cabeça agitada no meu terreno Eu garanto que isso aqui tá no meu domínio Eu vou rimar nessa batalha como se ela fosse um tremio Ou, você falou que corta meu pescoço Pronto, eles querem minha cabeça abrime Hoje em dia todos querem ter o meu pescoço E esse é o preço que paga por ser um gênio Ou, eu vou te amassar na sua casa Eu tô à vontade e aqui você se fudeu Garanto pra tu que eu tô na semifinal Mas diferente de você, não me acho semideus Pois, humanos querem seu deuses Ou, sem semideuses na prática Aí eu fui me falar, mas eu tô que o diabo E isso, em mim, dois tem que ter um acima automática Eu vou te mostrar com classe Irmão, aqui, você não seduz Falaram que o Cló ia ganhar essa batalha Então você tá amarrado em nome de Jesus Ah, é, eu tava sem o microfone Mas agora eu peguei pra mostrar seu sujeito homem É, agora você sabe que isso é tipo técnica Agora com esse microfone é armamento bélica Bélico, mato você, Fosquão, Bélican Eu acabo com você agora tipo dessa Acabo tipo bélica Você tá na cruz, eu faço igual a bélica Você vai encontrar Jesus É isso, eu mato É agora desse jeito É rima de verdade É com todo respeito Você vai encontrar Jesus Agora na ganança Pit, fô, imagem e semelhança Eu pego Você não tem porque não faz freestyle Eu mato você agora Provo que eu tô no baile Você vai encontrar Jesus Porque não tá na cruz Você vai encontrar Jesus Meu fô, o que te deixou lá de novo Eu vou encontrar Jesus Mas é porque eu também carrego o peso dessa cruz Quando Jesus chegar aqui Fala até de raça Jesus já encontrou todos os MC na praça Por isso ele fala até de bélica Honestamente pra mim Esse cara aqui já não tem métrica Ele fala sobre um armamento que é bélico Enquanto a vestimenta que eu trago é ibélica Pra ele entender tudo aquilo que ele faz Ele fala aqui no microfone que é sujeito homem Por isso que ele cara se fodeu Ser sujeito homem é muito fácil E ser mulher que nem eu É isso que esse cara aqui não vai entender Ele falou que Jesus é a semelhança da IAP E é por isso que agora você vai entender Se Jesus é rap não parece com você Bate palma Mata o estuprador e deixa a mulher abortar Vai matar ou vai morrer E vem Disse que colecionava todas as cabeças de gado Por isso eu te chamei de Valdomino Santiago Não ia me ganhar na minha casa rapaz Na casa do Senhor Quem tem 15 é quem tem mais Não use o nome de Deus pra ganhar seu canaia Você fala que é Jesus Black em toda batalha A Bíblia já falou O ser humano se prepara Que os falsos profetas começaram a votar cara Como assim? Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixe nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rio de Janeiro Sola HD Tamo junto, é nóis Falou!